Jornal da Mercosul. Começa agora. Jornal da Mercosul. Apresentação Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos até as oito horas da manhã passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio e toda a rede Mercosul está fechada conosco. Emissoras de Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Serro Azul. Pietro Delazari, bom dia. Bom dia Denian, bom dia a todos. E você pode, deve participar do jornal pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para quarenta e um nove 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 oito zero nove dois nove zero quarenta e um nove 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 oito zero nove dois nove zero. Legal e o Jornal da Mercosul está no ar graças ao apoio de Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. CD automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. Pet Spa Resort Family News, o maior centro estético animal do Brasil. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você e roto-rúter chamou, desentupiu. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Emitiu uma recomendação à entidade que representa os donos de postos de combustíveis do Paraná, o Paraná Petro. O objetivo é coibir o abuso quando a Petrobras anunciar reajustes. De acordo com o coordenador do núcleo, defensor público Eric Ferreira, a recomendação pretende barrar a prática de repassar o reajuste com o produto comprado com preço velho. Na semana passada, a Petrobras anunciou reajustes de combustíveis, 18% na gasolina, 24% no diesel, 16% no gás de cozinha. Essa queixa e essa reclamação nós fizemos aqui ao microfone do Jornal da Mercosul. Os postos com a gasolina com preço antigo, nem havia ainda autorização para se aplicar o preço novo e os postos já repassaram. Gente podre e desonesta que, na hora que tem que fazer a sua parte, na proteção do interesse público, se preocupam mais com o próprio bolso. Eu critico muito e critico pesado e ato valendo na classe política. Mas o setor empresarial desonesto também precisa apanhar. Poxa vida, nós, cidadãos comuns, a gente sabe o preço das coisas e a dificuldade para tocar a vida. E aí o dono do posto vai lá e sobe o valor antes da hora. E aí agora a defensoria pública também se soma ao Ministério Público e também ao Procon para tentar coibir esse tipo de prática. Vamos ver como isso vai se desenrolar na sequência aqui no Estado do Paraná. Sobre a Petrobras ainda, o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que intervir no preço dos combustíveis é algo que sempre termina em bagunça. Vamos ouvir o que diz o vice-presidente do Brasil. A intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa, né? E o término sempre foi uma bagunça, né? Então, o governo está buscando soluções junto com o Congresso, né? Seja aí a mudança do cálculo do ICMS, a questão de fundo para estabilização, né? A redução do piscofins, né? A zero. Então, são as soluções que estão sendo buscadas. Já o Silvei Luna, ele é resiliente, sempre foi, né? Um bom nordestino, ele aguenta a pressão, pô. Bom, essa é a questão do preço dos combustíveis. O vice-presidente disse que não deve haver mudança no comando da Petrobras e assim nós vamos. E vamos seguir de olho para a questão do preço dos combustíveis aqui no nosso Estado, no Estado do Paraná. Sete horas e cinco minutos agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Outro tema do momento é a questão da flexibilização do uso de máscaras. O uso de máscara deixou de ser obrigatório nas dependências do Senado. O ato com a flexibilização foi assinado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e essa decisão foi tomada após a edição do decreto por parte do governo do Distrito Federal em 10 de março. O documento do DF informa que fica desobrigada a utilização de máscaras de proteção facial no âmbito do Distrito Federal em razão da pandemia. Lá no Distrito Federal não é mais necessário o uso de máscaras, nem no ambiente externo, nem no ambiente interno, a ponto de o Senado, o Senado da República liberar o uso de máscaras. Claro que quem quiser usar máscara pode, uso facultativo de máscaras. Então lá no Distrito Federal acaba a exigência do uso de máscaras, seja no ambiente interno, seja no ambiente externo. Aqui no Paraná a conversa é um pouco diferente. Hoje a Assembleia vai enfrentar o assunto. Em Curitiba, na capital, a Secretária de Saúde, Márcia Ussulac, disse que o município enviará um texto à Câmara Municipal para revogar o uso de máscaras, mas somente em lugares abertos. Só depois, na sequência, é que a Prefeitura estudará a possibilidade de derrubar a máscara também nos ambientes fechados. Vamos ouvir o que diz a secretária Márcia Ussulac. Então também não haveria sentido a gente fazer, ó, a gente tem uma lei municipal, mas a gente fazer uma revogação porque a lei do Estado é maior, né, e a gente queria caminhar junto. Então, eu sei que o governador já encaminhou à Assembleia uma mensagem, né, para revogar a lei. Então a gente está aguardando também, a gente já está preparando a mensagem também do nosso prefeito Rafael Greca à Câmara para também revogar o que diz respeito à nossa lei, tá, acompanhando o Estado, a gente está aguardando o movimento do Estado e a gente deve ter notícia, sim, até o final de semana aí, com relação primeiramente a gente tinha combinado com o Beto Preto a gente tirar em ambiente externo, né, e avaliar talvez mais uma semana e aí talvez tomar a decisão que alguns municípios já fizeram de tirar total. Bom, então, Curitiba está atrasada na questão da definição, diz que a lei do Paraná é uma lei maior? Não, não é uma lei maior. Tem um funk, Pietro, um funk das antigas. Quando eu estou ensinando repartição de competências aos meus alunos em sala de aula, no curso de Direito Constitucional, eu sempre uso, explico, 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 e depois eu uso a regra do funk. A regra é aado cada um no seu quadrado. Então, a regra do Estado do Paraná vale no Paraná, a regra do município vale no município. Não tem lei maior, cada qual dentro do seu quadrado. A Prefeitura de Curitiba decidiu esperar, mas não precisava. Já poderia ter tomado a decisão da liberação de uso de máscaras. está seguindo o Estado do Paraná porque lhe convém. E não porque, ah, a lei é maior e eu obedeço. Tanto que andou divorciada de decisões do governo do Paraná durante a pandemia, no momento mais pesado da pandemia, a Prefeitura sempre fez questão de dizer que não, aqui vale a nossa regra, não vale a regra do Paraná. Então, a secretária Márcio Sulac, ela pensa que a gente é tonto, que o cidadão não lembra das coisas, né? Mas a gente lembra. Então, agora que convém ao município, não, vamos obedecer a regra estadual. Quando não era da conveniência dos interesses da Prefeitura, daí valia a regra local. O fato é que Curitiba está bem atrasada. Por exemplo, Irati, Arapongas, Marechal Cândido Rondon, Tomazina, Itaipulândia, União da Vitória, Inácio Martins, Laranjeiras do Sul, entre outros municípios, já liberaram o uso de máscaras, sem esperar a decisão do Governo do Estado. Já tomaram a decisão. Lá em Cascavel, por exemplo, os vereadores aprovaram o uso facultativo de máscara em locais abertos. A proposta foi aprovada por 14 votos a favor e 6 contra. A proposta de autoria do vereador e presidente da Câmara, Alessio Espínola, do PSC. Vamos ouvir o vereador Rômulo Quintino, que foi favorável ao projeto. Vamos ouvir o argumento que, neste momento, domina o debate lá em Cascavel. Liberdade é a palavra. As pessoas terem liberdade, se em espaços abertos elas querem utilizar ou não. Por exemplo, quando uma pessoa está no lago municipal, ela opta em usar a máscara ou não para fazer a sua caminhada e a sua corrida. Não é um projeto que obriga a retirada das máscaras. Pelo contrário, ele desobriga com que as pessoas usem a máscara em espaço público, conforme, claro, a sua consciência e a sua opção de liberdade. Vamos ouvir o outro lado. O vereador Edson Souza, lá de Cascavel, é um daqueles que quer que a máscara fique quase que para sempre na cara do sujeito, né? Vamos ouvir o que diz. Eu fui relator dessa proposta na Comissão de Saúde. E já lá na Comissão de Saúde, a gente viu que não tinha nenhum número. Então, inicia por aí. Tem um vício de origem e deveria partir do executivo. Deveria partir das autoridades sanitárias. Então, o nosso parecer foi contrário justamente por isso. Quem tem os números da pandemia, quem tem os números e pode dizer se é hora de flexibilizar ou não flexibilizar, é as autoridades sanitárias. E elas não foram ouvidas, não está no processo, não tem nenhum número, não tem nada disso. Lá em Cascavel, a escolha do prefeito é a de aguardar a lei estadual, que será discutida na CCJ hoje, na Assembleia Legislativa, né, Pietro? Exatamente. Hoje tem discussão a partir das duas, duas e meia da tarde, na Comissão de Constituição e Justiça, com esse tema, tema da liberação das máscaras no Estado do Paraná. Como será a questão, assim, pra gente se preparar, né? Da nossa vida, da minha vida aqui, da sua, aí do outro lado do rádio. Como será a questão? A Assembleia vai discutir isso hoje, deve aprovar o projeto de lei amanhã, já vai pra sanção do governador, até o fim desta semana, será desobrigado o uso de máscaras em lugares abertos. Então, pra andar na rua, pra ir no parque, enfim, não vai precisar usar a máscara, só aqueles que quiserem. Nos ambientes fechados, ainda vai mais um tempo. O governo do Paraná, é, prefere usar a cautela como regra, para tirar a máscara nos ambientes fechados. Alguns lugares do Brasil, particularmente o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, já não tem mais máscara, só usa a máscara quem quiser, a ponto de o Senado Federal, lá em Brasília, não ter mais a exigência do uso de máscara. Aqui no Paraná, nos nossos municípios, no fim desta semana, será desobrigado o uso da máscara, mas somente em lugares abertos. Nos lugares fechados, continua valendo a mesma regra. Sete horas e treze minutos agora. Você precisa de dinheiro agora? Dinheiro na mão, dinheiro no mesmo dia? A CD Automóveis tem a solução. Quem tem carro quitado ou com pouca dívida, pode financiar ou refinanciar o próprio veículo. Dinheiro muito mais barato do que tomar empréstimo em banco. Quer saber como funciona? Entre em contato agora pelo WhatsApp 419-8807-2150. CD Automóveis, há 23 anos no mercado, líder em financiamentos e refinanciamentos de veículos. Doutora Cristiane Paulin, Centro de Odontologia e Harmonização Completo, autoestima e qualidade de vida, emagrecimento facial, aplicação de toxina butolímica, preenchimentos faciais, gerenciamento da pele, lifting face não cirúrgico, ortodontia com alinhadores invisíveis, clareamento e lentes de contato. 4135-381366 e agende a sua consulta. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. E você pode ver o resultado do antes e do depois do trabalho da doutora Cristiane Paulin lá no Instagram. Entre no Insta, dra.cristianepaulim, dra.cristianepaulim. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. E que abre espaço agora aos ouvintes que mandam aqui no jornal. Diga lá, Pietro. Daniel, tem mensagem chegando pelo nosso WhatsApp da Marcela de Santa Felicidade, aqui de Curitiba. Ela quer saber como funciona a questão da obrigatoriedade ou não das máscaras. Quem manda, o município ou o Estado? Na verdade é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, Marcela, tomou uma decisão lá no comecinho da pandemia, não sei se você vai lembrar, e os ouvintes também, que aliás o presidente Bolsonaro ficou bem bravo na época com a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição, disse que todos os entes do Estado brasileiro, da nossa federação, têm competência para legislar e executar políticas de saúde. Então, a União tem competência, os Estados têm competência e os municípios também. Na ausência de lei municipal, que é a lei local, vale a lei estadual. Então, todos têm competência para fazer lei sobre máscara. Não tem lei municipal sobre máscara. A secretária Márcia Solaque disse que a Prefeitura vai aguardar a decisão do governo do Estado. Então, quando houver uma decisão do governo do Estado liberando a máscara, aplica essa. Daí a Prefeitura disse que daí mandará lá para a Câmara de Vereadores um projeto sobre o assunto. Então, a escolha da Prefeitura de Curitiba, você está em Curitiba, em Santa Felicidade, foi esperar o governo. Como o governo vai tomar essa decisão até o fim desta semana, em Curitiba, os curitibanos moradores aqui do município poderão passar a dispensar a máscara nos lugares abertos a partir do fim desta semana. Mas qual a regra vale? Vale em todas. Na ausência de uma, aplica a outra, né? O que mais, Pietro? Outro tema que está dominando aqui as mensagens que chegam em nosso WhatsApp é a questão do preço do combustível. Vamos ouvir a participação do Marcelo de Curitiba. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Curitiba, no ranking nacional, é a capital com maior inflação acumulada. A turma está reajustando preços sem dó. Um abraço. Está mesmo, né? E o preço lá nas alturas. Tem mais uma aí, Pietro? Tem, sim. O Jefferson, também, aqui de Curitiba, comenta a discussão sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em Cascavel, no oeste do estado. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Oi, Daniel. O vereador aí de Cascavel, eu não sei se é hipocrisia, se é falta de vergonha na cara, se é politicagem mesmo, mas ele quer números, né? Mas fala pra ele dar uma voltinha na rua que, de certo, que ele não anda na rua, né? Pra ver que 90% das pessoas aí já não usam mais máscaras nas ruas aí, em locais abertos. O povo ainda respeita os locais fechados, mas os abertos ninguém usa mais. E os 10% que usa, se quiser continuar usando aí, se não se sente bem e tal, fica à vontade, pode usar. Esse é um ponto que o nosso ouvinte está observando que é fundamental, né? Não é porque você desobriga o uso da máscara que você vai obrigar a pessoa a não usar. Quem quiser usar a máscara, fique à vontade. E os que não quiserem, não usam a máscara. É uma questão de faculdade, de escolha, né? E é isso que o Paraná está atrasado, Curitiba atrasada, Londrina atrasada. E municípios, alguns do Paraná estão mais ágeis aí nesse sentido, quanto a questão do uso da máscara. Quanto ao tema da hipocrisia, ontem nós vivemos aqui em Curitiba, o dia da hipocrisia, numa discussão que levou a manhã inteira na Câmara de Vereadores, quanto a homenagear ou não a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, de que o nome dela deveria ser estampado em um CEMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, aqui do município de Curitiba. A homenagem foi rejeitada pela maioria dos vereadores, a maior parte dos vereadores votou não. Mas o que me contraria e me deixa profundamente incomodado, e foi o discurso que usei ontem na Câmara Municipal, e que deixou os vereadores todos bravos comigo, mas eu vou dizer quantas vezes for necessário, que é uma absoluta e total perda de tempo, um desrespeito aos cofres públicos e uma afronta à inteligência do município, de que nós percamos uma manhã toda discutindo homenagens e nomes de rua. Nome de CEMEI, denominações de bens públicos, como ontem aconteceu. Há um princípio da administração pública na Constituição chamada eficiência. O poder público deve ser eficiente, não torrar o dinheiro, o tempo e a paciência do cidadão. E ontem, durante quase três horas, houve uma discussão na Câmara Municipal sobre se deveria ou não a Marielle Franco ser nome de um CEMEI. Perda de tempo absoluta, gasto de dinheiro público, dinheiro jogado no ralo. É importante lembrar que Curitiba tem problemas estruturais profundos e graves. Tem gente que passa fome no município de Curitiba, tem um problema habitacional muito sério, áreas de risco, questão de regularização fundiária, obras intermináveis, como é o caso da linha verde, impostos que são cobrados de maneira absurda, IPTU, ISS e TBI, falta de transparência e a Câmara Municipal discutindo se a escola deve ou não deve ter o nome da Marielle Franco. Vamos nos dar o respeito, né? A Câmara Municipal precisa se respeitar primeiro para que ela seja respeitada pela sociedade. Ontem, eu não, mas não medi as palavras, eu dei no meio. Eu votei contra homenagem a Marielle, mas não é contra homenagem a Marielle, eu voto contra toda e qualquer tentativa de denominação de bem público, porque já tem, imagine você aí do outro lado do rádio, em qualquer lugar do Paraná, já existe um banco de 450 nomes já aprovados para denominar bens públicos na nossa capital. Mas não, a esquerda ontem foi fazer média para juntar mais um nome, o nome da Marielle. Daí, alguns vereadores foram para cima, dizendo que a Marielle não deveria constar e uma discussão lá, Marielle contra Marielle, Marielle contra Marielle. Enquanto isso, a obra da linha verde, quem está parado agora na obra, quem tenta chegar de Campina Grande do Sul até a capital que está parado na obra, interessa mais um nome de homenagem? A questão do preço das coisas, a desordem em obras públicas, bairros sem regularização fundiária, problema tributário, vida real de saúde pública no município, aí não tem debate. É cansativo, gente. Então tem razão o nosso ouvinte que diz, olha, é muita hipocrisia, os vereadores aqui também deveriam sair à rua, vai no bairro, amigo. Vai olhar a realidade? Veja se a Câmara tem que ficar discutindo Marielle Franco. Na BR-277, no Orleans. Lá você encontrará o maior centro estético animal do Brasil. Isso mesmo, o maior do Brasil aqui em Curitiba. O serviço de banhitosa conta com banho de ozônio, com todo o cuidado e carinho que o seu pet merece. O espaço conta com creche indoor e outdoor, com mais de 950 metros quadrados para o pet. Estúdio fotográfico, salão de festas, boutique com os melhores produtos para seu pet, como caminhas, acessórios e brinquedos. Ligue 4199-747-0203 e siga no Instagram, arroba Pet Spa Resort Family Nilfes. Pet Spa Resort Family Nilfes. Nós o amamos como você. Legal, Pet Spa Resort Family Nilfes, nosso parceiraço aqui no Jornal da Mercosul. É o maior centro estético animal do Brasil. Fica junto à fábrica do Café Damasco, a antiga fábrica do Café Damasco, na BR-277, em Curitiba. Você pode chegar lá, já leva o seu cão, tem um grande pátio, uma creche enorme, é um espaço super bacana. E você pode tirar as suas dúvidas, inclusive de preço, né? Lá no Pet Spa Resort Family Nilfes. Você pode mandar o WhatsApp para 99747-0203. 99747-0203. Pet Spa Resort Family Nilfes. Nós o amamos como você. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Muito bem, Pietro de Lázari. Tem ouvintes aí, Pietro? Tem sim, Denis. A mensagem da Cláudia de Curitiba. Um ótimo dia para vocês, Denis, Pietro e Rafael. Sou servidora pública e concordo que os vereadores devem discutir assuntos mais importantes, como você disse. Eficiência é respeito ao dinheiro público. Parabéns pelo posicionamento. E é isso, e tem a nossa ouvinte, a servidora pública, sabe bem, né? Dos problemas que nós temos, inclusive, no que toca à administração pública. Nós temos escolas a resolver, temos postos de saúde a resolver, bairros com problema estrutural e a turma discutindo o nome de CEMEI. Né? De CEMEI que nem existe ainda. O CEMEI é ser criado. Não é muita, muito, muita energia jogada fora, né? Com aquilo que não importa. Tem mais aí, Pietro? Sim, ainda nesta linha sobre dar nome ao CEMEI, o Rony de Curitiba. Até quando o povo da esquerda vai ficar atrasando a cidade, o estado e o país? Não dá para contar nem nos dedos da mão o que eles fazem de benefício à população. Mensagem do Rony. Valeu, Rony. Mais uma, Pietro, antes das próximas informações. Participação do nosso ouvinte, Sandro Cruz, mensagem chegando aí para o Rafael, mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Daniel, bom dia, Pietro, Sandro Cruz de Curitiba. Isso é para quem não quer trabalhar, né, Daniel? Ficar discutindo o tema de Marielle Franco, pelo amor de Deus. O cara não quer trabalhar, ele fala aqui, mas vamos inventar para passar o tempo. É isso aí, vamos tentar homenagear a Marielle Franco. O que nós temos a ver com Marielle Franco, cara? Por favor, vamos se respeitar, né? Muito bem, essa daí é a voz do povo, né? E me parece que todo mundo tem razão nesse ponto. Sete horas e vinte e nove minutos agora. Denian Couto. Aqui no Jornal da Mercosul, nós seguimos com a informação. Tem uma polêmica do dia. Não sei se a turma está acompanhando. As redes sociais repercutiram também, que é um filme do Danilo Gentili e do Fábio Porchat. O nome do filme é Como se tornar o pior aluno da escola. Esse filme está no Netflix e teve uma repercussão grande ontem no mundo político. O deputado estadual aqui do Paraná, Ricardo Arruda, do PSL, disse que vai apresentar uma denúncia ao Ministério Público contra a Netflix pelo filme Como se tornar o pior aluno da escola. O deputado Ricardo Arruda alega que o filme faz apologia à pedofilia. Vamos ouvir o que diz o deputado Arruda. Nós estamos fazendo uma representação criminal junto ao Ministério Público contra a Netflix por permitir ou veicular um filme que está totalmente fora do parâmetro e da idade mínima para ser visto. Temos que agir com rigor. Não adianta aqui nota de repúdio, não. Aqui tem que agir é na veia mesmo. A ação criminal que vamos fazer contra a Netflix e pedir que seja retirado da programação esse filme ou ou retira as cenas de pedofilia ou muda a idade para ver uma porcaria de um filme desse que não traz nada de bom para ninguém. Eu já vou explicar o que tem no filme que gerou tanta indignação. Mas essa fala do deputado Ricardo Arruda não é isolada. O ministro da Justiça Anderson Torres também anunciou providências. Ele disse que assim que tomou conhecimento dos detalhes do filme e o ministro usou a expressão filme asqueroso, ele determinou os vários setores, que os vários setores do Ministério da Justiça adotem as providências cabíveis ao caso. Na Câmara de Vereadores isso repercutiu também, alguns vereadores se manifestaram no pequeno expediente, logo na abertura da sessão, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e nas redes sociais. Isso está bombando. O Danilo Gentili, que é o autor do filme, disse que está orgulhoso por ter conseguido desagradar na mesma intensidade tanto os petistas quanto os bolsonaristas. Falou em falso moralismo. O Fábio Porchat, que é ator do filme, se defendeu dizendo que o pedófilo que ele interpreta é apenas um vilão, que o filme não é uma apologia à pedofilia. O que que acontece no filme? Eu vou dizer aqui medindo as palavras, porque o filme de fato ele extrapola. O que que acontece? Tem o aluno, o aluno esse que é para ser o pior aluno da escola, ele vai à sala do professor e aí o professor diz, olha, a gente pode resolver o seu problema se você me tocar. Não vou usar as palavras aqui que são usadas no filme, desculpa, não vou. Nível muito baixo. Então, é assim, é um menino, né, pré-adolescente, que teria sido chamado pelo professor para um ato sexual. um ato sexual. Isso teve repercussão gigantesca e no mundo, no mundo político, principalmente, e também nas redes sociais. O Fábio Porchat disse que ele é um vilão e que os vilões fazem essas coisas. Há uma vilania. O Danilo Gentili já, ah, tô feliz que os bolsonaristas não gostaram, que os petistas não gostaram. É infantil a posição do Danilo Gentili. É infantil. Ah, eu tô feliz que eu desagradei os extremos. Danilo, essa não é a resposta. A resposta é a seguinte, vou te ajudar. Vou te ajudar. Então, há na questão do filme, do filme, uma questão de liberdade de expressão, de liberdade artística. E não de desagradar esse ou daquele. Pode isso no filme? Não pode com censura livre. O Netflix precisa vetar o acesso de menores de 18 anos ao filme. Você tem um veto aos menores de 18 anos. Não pode liberar. Não é inocente o filme. Não é filme pra estudante da escola assistir. Não é filme pra criança e pra adolescente. É filme pra maiores de 18 anos. O filme é ruim. Eu não assisti o filme inteiro, assisti só esse trecho do filme. Mas assim, sabe? É mais um, é mais uma lacraçãozinha. É mais uma lacração. Eu discordo da posição daqueles que querem tirar o filme do ar. Não tem que tirar o filme do ar. Deixa o filme no ar. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, não assista. Agora, precisa ser muito claro de que só pode assistir esse filme os maiores de 18 anos. Porque ele não é adequado para crianças e adolescentes. Ele não é adequado ao público escolar, por exemplo, que ele tenta alcançar. Ah, o pior aluno da escola, você reúne adolescentes pra ver um filme como esse. Ele não é adequado a adolescentes. Ele está fora da questão da censura por idade. Ele deve ter censura por idade de 18 anos. Não pode. Então, a Netflix precisa aumentar a faixa de liberação, lá pros 18 anos. Mas eu sou contra tirar o filme. Deixa o filme. Deixa. Deixa. E libera pra adulto. E não pra crianças e adolescentes. Nós precisamos aprender a conviver no ambiente de liberdade. E o ambiente de liberdade é um ambiente tenso e nervoso. Retirar o filme do ar não é a solução jamais será. Que eu tiro do ar, aí vai contrabandear o filme, vai pôr na internet, as pessoas vão assistir igual. O que a gente precisa fazer é criar uma regra pra assistir o filme. Com idade máxima e a Netflix precisa corrigir e pôr a idade de 18 anos no filme do Danilo Gentili. A resposta do Danilo, ah, eu desagradei bolsonaristas e petistas. Gente, faz filme pra lacrar, né? É no ambiente da lacração. Isso tudo é muito cansativo. E isso tudo incendeia ainda mais um debate político bastante complexo que nós vivemos hoje no Brasil. Sete e trinta e seis agora. Roto Rúter, a desentupidora mais tradicional do Brasil. Há setenta anos no mercado. Com a Roto Rúter, você está em boas mãos para desentupimento e limpeza de fossas. Atenção, você que precisa de limpeza de fossa, desentupimento de esgoto, de pias, vaso sanitário, ralos, caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, vídeo inspeção e caça vazamento. Não perca tempo e ligue para 4132570607 ou mande um WhatsApp. 41992248272. Vou repetir. 41992248272. Chame Roto Rúter. Chamou, desentupiu. Não se preocupe, não demora. Chame Roto Rúter. Chame Roto Rúter. Este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Roto Rúter. Chame Roto Rúter. Este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Roto Rúter. Roto Rúter, nossa parceira aqui no Jornal da Mercosul, a principal desentupidora do Brasil, a mais tradicional do país. Entre em contato pelo WhatsApp 992248272. 992248272. Desconto, descontaço para o ouvinte do Jornal da Mercosul. Chame Roto Rúter. Chamou, desentupiu. Jornal da Mercosul. Apresentação, Delian Couto. Que abre espaço agora aos ouvintes que mandam no Jornal. Diga lá, Pedro. Delian, enquanto chegam as mensagens pelo nosso WhatsApp por áudio, gostaria que você comentasse o tweet do secretário Ney Leprevaux, secretário de Justiça, Família e Trabalho. O que diz o Ney Leprevaux? A liberdade de expressão não se sobrepõe a práticas criminosas previstas no Código Penal e no Estatuto da Criança. A cena do filme de Gentili não é apenas repugnante mais do que isso. Mesmo que não fosse a intenção do autor, pode se caracterizar como crime contra a criança. Bom, a adequação da arte, a liberdade de expressão da arte em comparação ao direito penal, você precisa forçar bem a essa interpretação do Ney Leprevaux. Porque ali não tem um ato de pedofilia real. O filme não tem um ato de pedofilia real. Seria uma apologia ao crime para se enquadrar criminalmente. E se o Ministério Público, se entender que cabe, tomará as providências necessárias. Mas eu não quero levar para esse lado a discussão. Quero levar a discussão para o outro lado, que é da vida real. A vida real, antes de qualquer discussão nesse sentido, a vida real é nós precisamos impedir que crianças e adolescentes assistam a esse filme. Nós temos que tomar uma providência para que crianças e adolescentes não possam ter acesso a esse filme. Como é que você faz? Criando modalidade de censura de acesso, a partir da idade. Se há responsabilidade criminal ou não há responsabilidade criminal, como diz o secretário Ney Leprevaux, isso é de competência do Ministério Público. Se houver, haverá uma denúncia, abertura de processo e assim vai. Mas o filme continuará no ar. É isso que eu quero chamar a atenção. Pode-se buscar responsabilização criminal daqueles que são responsáveis? Até pode, até pode. Isso poderia ocorrer. Mas nós temos uma providência mais urgente a ser adotada agora. E qual é a providência? Não deixar que crianças e adolescentes assistam a essa porcaria. E aí não adianta uma ação penal. Uma ação penal vai levar quatro anos e o filme enquanto isso está no ar, né? Nós precisamos tomar providências que sejam providências efetivas para impedir que crianças e adolescentes assistam a isso. Ponto. Então, responsabilidade criminal é no outro quadrado. Há um quadrado mais urgente, que é a questão da resolução, lá na Netflix. O que mais, hein, Pietro? Vamos lá com os nossos ouvintes. Tem mensagem do Júlio de Curitiba. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Na paz, pessoal da Mercosul. Então, Daniel, eu também acompanhei isso daí. Só que eu acredito que o filme não deva ser vetado para a idade. Ele deve ser retirado, sim. Porque se há apologia, né? E eu acho que há, eu vi a cena e eu concordo, acho que há. É lamentável. Se há apologia à pedofilia, é crime. Não é questão de censura. Porque sendo maior de 18 anos ou não, não é permitido que você assista um filme com apologia à pedofilia. Pois se trata de crime. Então, nessa questão, deveria ser retirado. Em circulação. Não é mesmo? Um abraço. Tem um fundo, de fato, verdadeiro nisso que o nosso ouvinte está falando. Mas eu quero chamar a atenção, por exemplo, um filme de violência. Não tem apologia à violência? Num filme que mostra traficantes, não tem apologia ao tráfico de drogas? Num filme que mostra uma cena de estupro, não tem apologia ao estupro? Se for assim, não pode mais produzir filme nenhum. E a retirada ou não do filme do ar, ela se dará por decisão judicial, se for o caso. Mas até lá, nós precisamos tomar uma medida de antemão. Porque a Netflix não vai tirar do ar o filme. A Netflix não vai tirar do ar o filme. Então, o que nós temos que trabalhar, esse é um segundo momento. Eu concordo com o nosso ouvinte. O filme é nojento. Mas, filmes tratam disso. Toda hora. O que nós precisamos fazer, de imediato, é questão de hoje para hoje. O que vai fazer depois, a gente vê depois como é que resolve. Mas, de hoje para hoje, é criar uma censura. Você colocar... O Netflix tem que criar uma modalidade que a criança, se não souber a senha, não acessa. Que o adolescente não tem como acessar, se não souber a senha que os pais colocam lá no sistema. É isso que tem que fazer. Tem que impedir de assistir neste primeiro momento. Providências depois, se o filme vai sair do ar, não vai sair do ar. Se vai responsabilizar criminalmente os autores ou não, o ator ou não. É um segundo debate. É um debate judicial. Mas nós precisamos dar um passo agora. Urgente agora. E aí o caminho é criando um mecanismo de proibir o acesso. Porque se não... Porque não espere que a Netflix vai tirar o filme do ar, porque não vai. Não vai. Ela está adorando. A Netflix está adorando o debate. A Netflix está a finzaça de que isso aconteça. Por quê? Porque daí dá visibilidade à plataforma. Então a Netflix está gostando. O que nós temos que cobrar é que não se permita o acesso de crianças e adolescentes. É o primeiro passo. O que virá depois, o Poder Judiciário vai decidir. O que mais, Pietro? Os ouvintes estão repercutindo muito, mas muito, esse assunto do filme da Netflix. Vamos ouvir a opinião do Paulo de Cambé. Bom dia, DNAM. Bom dia, Pietro. Rádio Mercosul, Paulo de Cambé. Olha, Danilo, esse comentário que você está fazendo sobre esse filme pedófilo, esses caras têm que ser condenados por pedofilia. Pô, eles expõem as crianças ali, meu, esse Danilo Gentil, lá atrás, querendo se colocar como candidato a presidente, terceira via, candidato a presidente da república, rapaz. Um baita babaca desse, um imbecil desse, tratando as crianças como trata. Como poderia um idiota desse chegar à presidência da república, rapaz? Eu não dou um voto nesse cara nem para porteiro de zona. Dá licença. Bom dia. Valeu, Paulo. Um grande abraço para você. O Danilo Gentil pisou na bola e pisou forte, né? Pisou forte. Quem mais, hein, Pietro? Daniel, tem mensagem do Fazolo, ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, Daniel, bom dia, Pietro, bom dia, ouvintes. Fazolo de Curitiba. Esse negócio de discutir filme é ficção, é, pá, filme assiste quem quer. Isso aí parece aquela vez que o Dan Stuba, que estava no mercado, e uma senhora foi lá e queria bater nele porque ele era aquele personagem que batia na mulher com a raquete. Então, confundir a ficção com a realidade é brincadeira, né? Aí já é demais, né? E falando os vereadores aí, acho que tem que, de fato, discutir o que interessa. Não ficar nome de rua, essas homenagens aí e tal, porque é pura perda de tempo. Se bem que isso aí é supracitado. Tá? Um bom dia aí, Daniel. E sorte para nós aí no Grenal, vamos ver se não faz aquela fiasqueira que foi no último Grenal no Beira-Rio lá, que é uma vergonha aquele Grenal, né? E vamos ver, dependemos do Bitello agora, que tal. Um abraço, bom dia. É, Fazolo, a gente não está com condições de falar de futebol, né? Para quem é gremista, está num sofrimento que vou te contar uma coisa. O que mais, hein, Pietro? Mensagem do Thiago da Sique. Solta aí, Rafael. Bom dia, Daniel, Pietro, Thiago do Sique. Olha, é triste ver hoje em dia o que esses atores aí, entre aspas, aí chamam de comédia, né? Você vê, né? Os tempos mais antigos aí, Charles Chaplin não precisava nem falar nos filmes dele para fazer a gente rir, né? Assim como Mazzaropi e outros grandes monstros aí do cinema. Dois cidadãos desse aí, fazendo uma barbaridade dessa. Eu não sei nem como é que eles permitem crianças estar fazendo uma cena, contracenando. Acho que a gente tem que responder também por isso. Legalmente é aos pais, os tutores aí que permitem, mediante contrato aí, crianças estar fazendo uma cena, um filme desse aí. Olha, é revoltante. Mas já não é a primeira desse Porsche aí, né? A outra brincadeirinha dele aí foi com Jesus Cristo, né? E ele viu no que que deu. É isso aí. Tem mais uma, Pietro? Tem sim. Mensagem da nossa ouvinte Viviane, professora aqui de Curitiba. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Eu sou professora, sou a Viviane, já participei do programa algumas vezes. Trabalho na rede municipal de ensino de Almirante Itamandaré. Moro em Piracuara, faço esse trajeto todo dia pela 277, tá? Pego um trecho ali, não vou pela Tuba por causa do caos que tá lá e os vereadores, que pela Tuba seria mais fácil, e os vereadores lá discutindo esse tipo de assunto. E daí ainda escuto gente que fala assim, ó, ah, porque os professores estavam em casa, dois anos em casa parados, né? Ganhando seu salário, sabe? E daí eu não vejo essa pessoa que falou isso, é um radialista muito famoso. Eu não vejo ele falar assim que os vereadores fazem isso também. Então é uma vergonha isso que esses vereadores, essa votação é uma vergonha, sabe? Essa votação é uma vergonha. Essas pessoas que estão lá dentro é uma vergonha. Eu fico muito, 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 me sentindo muito humilhada com isso. Como cidadão, eu me sinto humilhada. Valeu, Viviane. Obrigado pela tua mensagem, por dividir a tua indignação conosco. A tua indignação é a minha. Por isso que eu falei tudo que eu falei ontem na sessão, ninguém aguenta mais. Tamanho descaso, bofetada na cara do cidadão. É obra que não funciona, regularização fundiária, problema em escola, problema em posto de saúde, problema tributário, tudo e os bonitos na Câmara Municipal discutindo se o CEMEI que nem existe, se deve ter o nome da Marielle Franco ou não. Então, para quem não assistiu e quiser dar uma olhada, vou repetir de novo aqui. Pode entrar lá no meu Instagram, está postado lá esse trecho do debate. Você entra no Insta e na lupinha, na barra de buscas, você escreve lá, DNANCC, DNANCC ou DNANCOAT. Pode entrar lá no Insta, vai ser um prazer te ter como seguidor. Segue lá e acompanhe as postagens também. A tua indignação, viu, Viviane? Ainda mais você que é professora, que sabe bem a realidade, que está diante de seus alunos. É professora da Rede Municipal em Almirante Tamandaré, município aqui do ladinho de Curitiba. Mora em Piraquara. Precisa trafegar aqui por uma... é tudo a mesma coisa. Tamandaré, Piraquara, Pinhais, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais. Esses municípios que são exatamente do lado da cidade, é tudo a mesma coisa. Quem está aqui em Curitiba, por exemplo, eu dei aula na FAP bastante tempo, eu agora estou licenciado. Saudade dos meus alunos da FAP, da Faculdade de Pinhais. Eu estou licenciado porque não dá tempo, é muita coisa, né? O dia tinha que ter umas 36 horas para conseguir dar aula em todos os lugares. Mas eu quero ver se volto dar aula a FAP em breve. Eu saía de Curitiba para dar aula em Pinhais, na Faculdade de Pinhais. Você nem sabe a hora que divide Curitiba e Pinhais. É tudo igual. É tudo a mesma comorbação. A gente é o mesmo município. Nós somos uma região metropolitana. É a mesma coisa lá em Londrina, para Cambé e Biporã. Tudo igual, gente. A gente é a mesma região, né? E aí a nossa ouvinte conhece muito bem a realidade. E cansa, cansa que nós tenhamos uma classe política completamente desconectada à realidade. Uma manhã inteira de debate sobre o nome de um semei. Ah, façam-me o favor, né? Façam-me o favor. O que mais, hein, Pietro? Temos mais mensagem chegando. Participação do Michel de Paranaguá. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal da Rádio Marcos Sul. Com relação ao filme aí, em que aparece o Fábio Porchat, né? Eu acredito que é bem o que o Daniel e o professor Daniel falou. É mais uma lacração, né? E combustível para lacração é a plateia, né? Então, basta que nós pais aí não permitimos nossos filhos assistirem a esse tipo de conteúdo. E a gente impede que esse tipo de filme tenha combustível. É isso aí, professor, pessoal da Marcos Sul. Bom dia. É isso aí. É não dar plateia para os lacradores. Estou plenamente contigo e estamos abraçados nessa. Tem mais uma aí, Pietro? Tem sim. O nosso ouvinte Cristiano pede para que você atualize a questão do caso do vereador Renato Freitas. Daniel, vamos ouvir a mensagem e depois você comenta. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos os ouvintes. Ele determinou... Cristiano, aqui de Guaíra, Paraná. Queria saber como é que está a questão daquele crápula, daquele vereador que invadiu a igreja lá. Não falaram mais nada ou eu não me atualizei aí. Por favor, alguém pode comentar? Cristiano, um abraço para você. Um abraço a todos aí de Guaíra. Um abraço muito carinhoso. Sou muito feliz de ter uma audiência tão grande aí no município e em toda a região. O caso do vereador Renato Freitas é o seguinte. No prazo da lei, ele tem 15 dias úteis para apresentar a defesa ao Conselho de Ética. Este prazo termina essa semana. Então, esta semana termina o prazo do vereador apresentar a defesa no Conselho de Ética. Na semana que vem, inicia efetivamente o processamento com a apresentação de documentos, oitiva de testemunhas. E o prazo para finalização do processo é de 90 dias para que o relator apresente as suas conclusões em torno disso. Então, está andando, está andando. É lento porque não tem como ser feito de outra maneira. A lei disciplina, que são 15 dias úteis para apresentação da defesa. Evidentemente que o vereador vai apresentar a defesa no último dia. Se eu não estou enganado, é na sexta-feira dessa semana. Na semana que vem, segue o processo contra o vereador Renato. O vereador Renato é aquele de Curitiba que invadiu a igreja do Largo da Ordem. E aí, Pietro? Temos mais mensagens chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Também temos participações pelo Instagram. O pessoal está mandando mensagem lá no arroba Jornal da Mercosul. Pode mandar no direct. Legal, fico feliz. Antes, agora vamos abrir espaço ao momento da opinião. Agora, no Jornal da Mercosul. Ponto de Equilíbrio. Com o doutor João Guilherme. Doutor João, bom dia. Bom dia a todos mais uma vez. Na semana passada, o laboratório Medley anunciou que está recolhendo preventivamente todos os produtos com o princípio ativo Losartana, que é uma medicação utilizada para o controle da pressão. Esse é um dos medicamentos distribuídos no sistema público de saúde, no SUS, para controle da pressão arterial. E os medicamentos estão sendo retirados do mercado após serem encontradas impurezas, que ao longo prazo poderiam trazer riscos para a saúde humana. E olha, eu queria orientar quem faz uso dessa medicação sobre como proceder com essa situação. Primeiro, gente, não motivo para pânico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia comunicou que não há fatos ou evidências que recomendem a modificação da estratégia em quem usa Losartana como tratamento. Mas, claro, é importante que conforme a recomendação do laboratório, da farmacêutica, sejam substituídos o medicamento. Então, é importante que o controle da pressão seja feito. Se você faz uso dessa medicação, procure o seu médico para orientação sobre uma nova medicação e continue utilizando a Losartana até que essa troca seja feita. Apenas um profissional da saúde vai poder te indicar uma nova medicação e uma nova estratégia. É importante a gente observar essa situação, mas não há nenhum motivo para pânico, gente. Eu espero que todos tenham uma ótima semana e não deixem de mandar as suas dúvidas nas nossas redes sociais. Arroba Dr. João Gui Moraes. Um abraço a todos e até logo. Valeu, Dr. João Guilherme, conosco aqui no Jornal da Mercosul, fazendo uma advertência sobre esse tema aí da Losartana. A Losartana é um dos medicamentos, digamos, mais corriqueiros para o controle da pressão. E aí, com essa questão lá do laboratório Medley, gerou muita dúvida aí nas pessoas que usam o medicamento. A explicação do Dr. João Guilherme, portanto, é perfeita nesse sentido. Não pare de usar o remédio. Não pare de usar o remédio. Mantenha a sua pressão controlada. Mas procure o médico para ver se é necessário ou não substituir a Losartana por um outro medicamento. Mas o controle da pressão tem que ser feito todos os dias, bonitinho, remedinho, todos os dias certinho. Além dos controles de exercício físico, etc. Tudo aquilo que os hipertensos têm que fazer, né? Controle de sal. Tudo aquilo que a gente já sabe. Fala aqui um hipertenso, por isso que eu estou dando aulinha, né? Eu já tomei Losartana no passado. Hoje em dia não mais. Mas no passado eu já usei esse remédio aí. Agora eu uso um outro. Que é mais... Sossega leãozinho, assim. É um remédio mais tranquilinho. 7h56 agora. Você está ouvindo o Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Muito bem. Vamos com mais ouvintes aí, Pietro. Vamos sim. Tem mensagem do Carlos de Colombo. Solta aí, Rafael. Bom dia, pessoal do Mercosul. Que é o Carlos Angeloni de Colombo que está falando. Respeito a questão do Danilo Gentili. Lembrando que esse cidadão já se fez piada do holocausto, né? Se não me engano tem aquela questão que ele falou que tinha uma cantora que estava grávida. Que ele falou que ia pegar a cantora e o feto da criança, né? E assim, é sempre menos polêmica, né? E eu não sei se está usando a lei Rouanet, né? Para isso que serve esse negócio, né? Um abraço, um bom dia para todos aí. Valeu. Eu só vou fazer uma pequena correção na fala do nosso ouvinte só para não confundir os humoristas, né? Quem fez a piada com a Vanessa Camargo foi o Rafinha Bastos, não foi o Danilo. Os dois eram colegas de CQC, mas cada um fez uma, né? O Rafinha fez aquela piada com a Vanessa. O Danilo já fez outras piadas. O Fábio Porchat é do Porta dos Fundos, que todo fim de ano, no período do Natal, arruma uma polêmica de lacração justamente para lacrar e gerar publicidade em torno do filme. E é o que está posto, né? E é esse o cenário. Mas eu sei que ontem muita gente ficou profundamente incomodada, bem chateada mesmo, com a questão desse filme novo do Danilo Gentili na Netflix. O que mais, hein, Pietro? Daniel, mensagem do Fábio de São José dos Pinhais. Bom dia, Daniel. Bom dia, galera da Mercosul. Eu sou o Fábio Ordes, de São José dos Pinhais. Falei esses dias aí sobre a BR-277, né, no sentido São José-Curitiba. Hoje, para você ter uma ideia, eu saí de casa das 10h para as 7h da manhã. Agora que eu consegui passar o Jardim Botânico, para você ter uma ideia. Olha o tamanho do caos que está a BR-277 no sentido Curitiba. Não tem mais condições. E você gastando diesel e gastando combustível, porque parado você está gastando sem andar, né? Acho que uma prefeitura de Curitiba isso deve ser bom, né? Porque a gente gasta mais, abastece mais e eles arrecadam mais. Só pode ser isso. Um abraço a todos. Bom dia. Valeu. A vida real, ela sempre será real, contra o discursinho do nome da Marielle no CEMEI. Essa é a vida real. Tocou a musiquinha, está na hora de ir embora. Vamos nessa. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã com o Jornal da Mercosul, a partir das 7h. E eu te aguardo lá no meu Instagram. É deniancc, no Insta. É só procurar. Venha conosco, participe também das discussões lá no Instagram. Vamos nessa, Pierre. Vamos nessa. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto